Tarde de conquistas para os atletas paraibanos nos Jogos Paralímpicos, o ouro veio no atletismo com Petrúcio Ferreira que se tornou tricampeão paralímpico, o atleta de São José do Brejo do Cruz foi o grande campeão nos 100 metros rasos na categoria T47 que é a categoria para atletas com limitações em um dos membros superiores. O tempo foi de 10 segundos e 68 centésimos, o melhor da temporada. As outras duas conquistas paralímpicas de Petrúcio Ferreira aconteceram nas Paralimpíadas do Rio em 2016 e em Tóquio em 2020.